Vem dançar A magia se espalhando pelo ar Uma festa alucinante Um sorriso delirante assim E o meu corpo se encontrou com o teu Felicidade que aconteceu E na cola de uma vez em mim E o louco de um amor sem fim Ei mulher, só você Faz meu peito querer para de sofrer Tem a paz que eu preciso Faz a vida um paraíso bom Bom demais é saber Que eu posso contar com você Não importa o que acontece Só você me enlouquece, vem Vem ser minha mulher e eu vou ser seu homem Quero te dar meu sobrenome A vida toda se feliz contigo Ser teu amante, teu melhor amigo Amor de fé, amor de paz Vem na maneira, me satisfaz Fica comigo a noite inteira Quero te amar, te dar prazer Uma vez juntos, eu e você Nossa história vai ser de primeira Amor de fé, amor de paz Amor de paz, me na maneira Me satisfaz Fica comigo a noite inteira Quero te amar, te dar prazer Uma vez juntos, eu e você Nossa história vai ser Vem dançar Vem dançar Vem curtir Tem uma noite acontecendo por aí Vem sentir a emoção Vem viver a sensação de ser Ser feliz e sonhar A magia se espalhando pelo ar Uma festa alucinante, um sorriso delirante assim E o meu corpo se encontrou com o teu Felicidade que aconteceu Menina cola de uma vez em mim Emílio louco de um amor sem fim Amor de fé, amor de paz Vem na maneira, me satisfaz Fica comigo a noite inteira Quero te amar, te dar prazer Uma vez juntos, eu e você Nossa história vai ser de primeira Nossa história vai ser Agora modulação do pior Agora modulação do pior